O triste, adeus e as homenagens emocionantes a Marília Mendonça. Eu vou te contar todos os detalhes disso e muito mais agora. Oi pessoal, meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje um vídeo com as últimas informações sobre as homenagens e a grande perda de Marília Mendonça. Como vocês sabem, na última sexta-feira, dia 5, Marília Mendonça foi embora. Nos deixou após um acidente aéreo. Ela e mais quatro pessoas perderam a vida. Uma perda inestimável para o Brasil. O Brasil parou, chorou, a internet ficou estarecida com a notícia. Que num primeiro momento foi desencontrado e depois veio a triste confirmação. em uns fios de transmissão, em uma fiação de transmissão e acabou caindo em uma cachoeira próximo à Caratinga, em Minas Gerais, que fica a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. O enterro, o velório e o enterro de Marília Mendonça aconteceu no sábado, dia 6. Foi muito emocionante. A presença de Mayari Maraíza, Henrique Juliano, as músicas que eles cantaram em homenagem a ela, ainda no velório. As imagens dos ônibus dos cantores, todos reunidos por um momento tão triste. Foi um momento muito marcante e muito triste para todos nós. Bom, eu sei que vocês acompanharam tudo isso nas redes sociais, então é claro que não tem mais necessidade de ficar aí revivendo todas essas imagens tão tristes. Bom, ontem, domingo, foi um dia de muitas, muitas homenagens. No domingão, a Luísa Sonza e o Thierry cantaram a música Graveto para Marília Mendonça, uma música linda. Eles choraram, é claro, se emocionaram muito. A Luísa era muito próxima da Marília Mendonça. Foi claro no velório dela, elas tiveram uma música. Elas são muito mais próximas, inclusive, do que se demonstrava nas redes sociais. Então, foi um momento muito importante. Além disso, o Murilo, ex-namorado da Marília Mendonça, com quem ela teve o filho, o Léo, também foi no Fantástico para falar um pouco sobre esse momento de tanta dor. Além disso, a Mayara e a Maraísa apareceram nas redes sociais, fizeram vários tweets em homenagens. E hoje, cedo, a Maraísa fez alguns tweets falando também sobre o Henrique, que era produtor e que também faleceu no acidente. Marília Mendonça estava concorrendo ao prêmio Multishow. E é claro que todas as torcidas se movimentaram e foram de acordo que a votação fosse encerrada e o prêmio de melhor cantora fosse dado a ela. Bom, o Multishow se pronunciou nas redes sociais e disse o seguinte, olha só. Você virou saudade aqui dentro de casa. E não poderíamos agradecer de forma diferente tudo que a sua potência representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa cantora do ano. E estão suspensas as votações nessa categoria no prêmio Multishow 2021. Essa homenagem vem de fãs de todo o Brasil, não só de Marília, mas também de outros grandes cantores do país, que inclui a família Multishow e as outras quatro incríveis artistas que concorriam ao prêmio. Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna patroa. Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. Em todas as suas redes sociais, a Mara Isa, que faz dupla com a Mayara, também fez várias homenagens. Na madrugada dessa segunda-feira, para homenagear o produtor Henrique Bahia, que faleceu na última sexta-feira no avião que estava juntamente com a Marília Mendonça, o assessor e o tio, a Biceli Silveiro Dias Filho, o piloto e o copiloto, Geraldo Martins de Medeiro e Tarcísio Pessoa Fiviana. Na rede social, ela fez duas postagens, uma com a equipe de produção e a outra com o Henrique e contou que ele conseguiu realizar o impossível. Olha, meu amigo Bahia, uma hora dessa você devia estar com inveja aí de cima, porque eu estou aqui, tomando uma pensando em você, ouvindo um sertanejo com a sua equipe inteira. Essa é a forma que lembraremos de você. Você sempre foi o melhor produtor do Brasil, sempre tratou os artistas de igual para igual, sem contar que você gostava de uma boa farra igual nós, né? Ela ainda postou esse recado em vídeo e também postou uma foto ao lado dele e disse o seguinte A gente sempre jogou coisas impossíveis na sua mão, tipo patroas, e no fim das contas você nos entregava algo ainda maior. Nos surpreendia com a entrega e com a materialização dos nossos sonhos. Não imagino como será a vida dessa galera agora, porque todos estão sentindo muito a sua falta, mas também lembrando de você assim, com muita alegria. Afinal, com você não existia tristeza nenhum impossível. A Maraísa ainda disse Você sempre deu a vida para produzir essa galera e viveu a Marília intensamente até o último dia, parceiro, da melhor de todas, porque os melhores sempre andam juntos. Te amo, meu irmão. Muita saudade. Um dia nos encontraremos, se Deus quiser. Gratidão pelo amigo maravilhoso que eu conheci. Ontem, durante o Domingão, o Thierry e a Luísa cantaram a música Graveto, como eu disse, e o Thierry ainda contou que a música Rita, que foi um dos seus maiores sucessos, a música que lançou ele para o Brasil inteiro, só foi incluída a pedido pela insistência da Marília Mendonça, que foi ela que incentivou ele, que insistiu para que ele fizesse a música, lançasse a música, e foi o sucesso que foi. A Marília Mendonça era unanimidade, todos gostavam dela, da generosidade, das coisas incríveis que ela fazia enquanto profissional e para os outros colegas de profissão. Todos só tinham coisas boas para falar para ela. E ela deixar todo mundo, aos 26 anos, no auge da carreira, com projetos incríveis, é claro que deixou o Brasil inteiro de luto. No final da homenagem à Marília Mendonça, no Domingão, um lindo tributo, eles leram uma carta, onde mulheres leram a carta que foi escrita pelo Pedro Bial e pelo padre Fábio de Mello, e mulheres leram essa carta, é uma carta para o Léo, para o filho da Marília Mendonça, para quando ele crescer, ele poder compreender a grandiosidade da mãe dele. Léo tem apenas um ano e dez meses. Murilo Ruf, ex-namorado de Marília Mendonça, deu uma entrevista para o Fantástico, e falou sobre esse momento tão difícil também. Muito emocionado e precisando resgatar forças para falar na entrevista, o Murilo disse que, por ser muito pequeno, o Léo não está sentindo o que eles estão passando no momento, mas que o pequeno vai fazer dois anos em dezembro, vai sentir saudades da mãe. Ele vai sentir saudade. Após, né, respirar fundo e conseguir forças, ele desabafou sobre como a criança vai se sentir sem a mãe. O Léo está bem, graças a Deus, agora ele está com a mãe dela. Graças a Deus, ele é muito pequenininho para entender. Vai chegar um momento em que ele vai sentir a falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo, eu acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade. Murilo disse que Léo está com a mãe de Marília Mendonça. O relacionamento de quatro anos acabou há pouco menos de dois meses, e Murilo disse que se ainda estivesse namorando, estaria no avião com ela, já que ele está com a agenda de shows parada e acompanhava ela sempre que podia nos seus compromissos. Foi logo depois que a gente voltou de viagem, e assim por uma coisa tão idiota, foi por um motivo tão besta, ele estava falando sobre o término dos dois. Hoje, analisando tudo o que aconteceu, se a gente estivesse junto, eu ia estar lá também, dentro do avião, porque eu não tinha show nesse fim de semana, e ela estava voltando aos shows, na melhor fase da vida dela. Super feliz com os projetos. Com certeza, eu estaria acompanhando ela, com certeza absoluta. Foi hoje também que Maraíza relembrou a última conversa que teve com a Marília Mendonça. No Instagram, ela exibiu a troca de mensagens com a Marília na madrugada de sexta-feira. Ela dizia, amiga, te amo, amo muito você. A Marília respondeu com um áudio. Nos stories compartilhados, ela ainda escreveu, obrigada a Deus pela oportunidade de me despedir, que dor. Ela também lamentou a morte do produtor Henrique Ribeiro, parceiro da melhor de todas, te amo muito, irmão. Um dia nos encontraremos. Ontem, domingo, o Cristiano, da dupla Zeneto e Cristiano, compartilhou nos stories do Zeneto e Cristiano, uma indignação com o público das redes sociais. Eles queriam que ele estivesse no velório da Marília Mendonça e também porque eles eram amigos que o ônibus da dupla estivesse junto com o ônibus dos demais cantores. Ele explicou que ele estava lá sim, mas que de boné e óculos escuros. Ele também disse que a equipe dele, junto com o ônibus, estavam no Rio de Janeiro e que todos enfrentaram uma estrada enorme, estavam desgastados e que somente disso souberam da triste notícia. Ele disse que, inclusive, o que eles pediram era que para cada um voltasse para sua casa e ficasse com a própria família. Vocês querem que eu exija que um profissional vá em um cortejo mostrar um ônibus para fazer bonito? Para quê? Além disso, ele disse que não teve presente, o que o Zeneto não teve presente no velório e não teve nem no da própria mãe do Cristiano, que Zeneto considerava como mãe. Ele disse, Primeiramente, eu queria agradecer muito as pessoas que tiveram solidariedade com a família da Marília, com os colegas de profissão, com a equipe. Vocês são muito importantes. Vocês são muito importantes. Mas eu acho que tem algumas coisas que estão entaladas na garganta. Então, eu podia estar postando no meu Instagram, mas eu resolvi vir postar no Instagram da minha empresa para explicar algumas coisas. Desculpa se alguém achar isso aqui desnecessário, mas é que está entalado, sabe? Há muito tempo. Vamos lá. Eu estava no velório, mas eu fui de boné, máscara e óculos. O Zé não foi. Não, não foi. Quando a minha mãe faleceu, o Zé tinha a minha mãe como uma mãe. E o Zé não foi no velório da minha mãe. E eu respeitei. Porque cada um tem sua forma de sentir dor. Cada um tem seus traumas, as suas angústias. E vocês têm que aprender a respeitar isso. É claro que aqui a gente deixa os sentimentos para a família, para esse momento tão difícil. Eu nem imagino o que a família pode estar sentindo. Hoje, a uma hora da tarde, eu vou estar ao vivo no Splash Show de UOL. Um programa incrível, feito com muito carinho. Uma homenagem incrível para Marília Mendonça. Com muitas informações e pessoas super importantes. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O link está aqui nos cards de informação. E eu espero vocês ao vivo, a uma da tarde. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.